A seguir você vai ver, investigação de agressão e estupro na fábrica do samba. E ainda, a bola da copa vai à comunidade de Heliópolis. Vamos ver o trânsito nesse momento. A Luiz Inácio de Anhá e a Mello, trânsito intenso na avenida. Mas não tá parado. O SP2 volta já. Carnaval Globeleza. Oferecimento Brama. O show do Carnaval tem que continuar. Carnaval. Carnaval, é bom ver você. Legal, Queen. Muito bem, você também. Então, vamos começar aqui. Quando você é o que é o que é a Bess, quem é exatamente é a Bess e como são eles a Bess? Muito simples. A Bess. Ok, vamos lá. Eu quero unpackar isso, se possível. Primeiro, em nosso próximo dia, vamos falar com o omer da cranky anchor sobre o seu terrível brush com o Puppet Frostbite. Pantanal. Quando Zé Leôncio chegar de viagem, o pai não vai estar lá esperando por ele. Saiu sem arma, sem laço, sem nada. É sinal de que não deve ter ido longe. E o desaparecimento de Joventino vai se transformar num grande mistério. Seu pai não deixou raço nem pista nenhuma. Nós vamos procurar ele. Deixar! Hoje, Pantanal. Os capítulos da primeira semana estarão abertos para não assinantes no Globoplay. Pantanal. Os capítulos da primeira semana estarão abertos para não assinantes no Globoplay. Transcrição e Legendas Pedro Negri